Os Jinchuriki são um dos seres mais poderosos de todo o universo de Naruto, até porque dentro de cada Jinchuriki tem uma besta de cauda, sendo uma mais poderosa que a outra. E é por esse motivo que eu resolvi fazer um desafio no Naruto Storm Connections. A cada batalha o Jinchuriki vai evoluir, saindo do 1 cauda até o 9 caudas. Bom rapaziada, estou aqui com o primeiro Jinchuriki da franquia de Naruto e é óbvio que é o Gaara, até porque é do 1 ao 9 e a 1 cauda é do Gaara. Eu estou aqui com o Gaara criança galera, o porquê eu não sei, mas eu quis jogar com o Gaara criança. O meu time é a... tá, legal, já tomei aqui um combinho aqui enquanto eu estava falando, mas beleza. O meu time é a Temari e o Câncoro né, até porque são os irmãos do Gaara. E vamos tentar jogar aqui numa boa, vamos lá. Tá, dá para ganhar galera, o time do cara... ih, ele só está com uma troca. Nossa galera, agora... tá, agora ele vai ir de garfo no dia de sopa hein. Beleza, peguei ainda no caixão de areia. Tá, vai dar para carregar aqui, joga o Câncoro, usa o item de força e ruxa. Ai galera, errei o counter. Mas beleza, não tem problema não porque eu consegui pegar aqui, sai fora Boruto. Oi, esse Boruto é chato demais galera. Beleza, pegou no counter, vamos embora. Salva nós aí Câncoro. Se não salvar, você vai salvar né Temari. Aê, os dois salvou ainda. Vou, vamos lá, o Boruto vai tentar acertar aqui galera. Eu vou tentar deixar ele sem substituição para usar o ultimate do... do Gaara galera. Opa. Ah, eu não vou cair nisso né parceiro. Aê, vamos lá. Beleza galera, agora é hora. Vamos. Tá, agora vai ser... ih, agora talvez não seja a hora galera. Vamos. Ou... Ai, não pegou, é curto esse ultimate véi. Caraca galera, agora eu tô sem troca, tem que tomar cuidado do cuidado. Tá, a troca voltou. Vamos lá, e o primeiro round... Vai ser nosso né galera, eu acho. Ah, ainda entregou o round galera. Vamos lá Câncoro. Tá, o Boruto vai usar isso. Ih, ganhamos galera. Caraca, consegui pegar aqui, eu nem vi pegando direito. Mas o primeiro round foi nosso. E é isso, vamos lá. Vou soltar aqui a Temari. Vamos lá Temari, salvou nós. Não precisa usar troca. Já vou pegar aqui no combo. Vamos Câncoro. Tá, se gastar outra troca... Ah, ia fechar linda se gastasse outra troca galera. Beleza, vamos rushar lá. Opa, o Boruto atrapalhou aqui um pouco nossos planos. Mas não tem problema não galera. Vamos. Temari. Vamos Câncoro. Beleza, consegui pegar aqui no counter. Vamos lá, tá com uma troca só. Nossa, voltou a troca dele bem na hora galera. Tá, mas a gente tá bem demais no round mano. Não tá deixando o cara respirar. Mano, o Gara é muito apelão galera. Eu gosto muito de jogar com o Gara, porque que personagem é apelão velho. Ah, temari, porque você tá me dando no Boruto. Ih, ele ficou sem troca galera. Mano. Nossa, caí no teammate. Apertei pra substituir, não deu e eu caí no teammate cara. Beleza, agora vai dar uma igualada no round. Mas eu acho que dá pra vencer galera. Até porque o Gara é muito apelão velho. Ainda mais que eu ele rushando assim. Talvez esse aqui é... Tá, ele tá mais ligeiro galera. Ih, errei o counter. Beleza, agora peguei o counter. Vamos. Beleza. Ah, ainda errou aqui o golpe velho. Tá galera, ele tá engrossando o caldo aqui nesse round. Vamos. Beleza, derruba aqui. Vamos temari. Ai, achei que pelo menos a temari ia salvar hein. Tá galera, eu gastei aqui minha troca. Mano, agora pra eu ganhar esse round aqui vai ser delicado, tá galera. Ai, errei o counter. Agora que vai ser mais delicado ainda mano. Nossa galera, vai ser impossível ganhar esse round. Ou tal... Não, talvez não né. É, talvez sim. É. Caraca, perdi esse round de vacilo galera. Não, vambora, vambora. Dá pra ganhar mano. Tá, vou usar aqui já começando a usar o item de força. Solta o cancro e rúcha com ele. Tá, se você não substituir aqui com o item de força, você vai tomar um pião mano. Nossa. Beleza, temari salvou, não gastei troca. Vamos lá. O buruto vai... Quase salvou ele aqui. Vamos cancro. Ih. Hum, achei que ia pegar hein galera. Tá, usa isso. Ih, rúcha agora. Tá, o range... Que isso, o range do gara é maior. Como não pegou? Tá, agora aqui já era galera. Nossa, mas o troca dele voltou toda mano. Vamos. Beleza. Nossa galera, aqui complicou hein. Tá, mas demorou. Dá pra levar o rod ainda. Vamos, temari. Mano, se não gastar a troca... Gastou a troca. Vamos. Beleza. Vai. Tá galera, agora já era. Ai, não. Tá, quebrou a defesa, vambora. Tá, agora é hora de eu dar muito dano galera. Vamos, que agora vai ser a hora de eu arrebentar aqui. Tá, voltou a troca dele. Já. Boa. Recuperamos o round galera, recuperamos o round. Vamos. Beleza. Ai. Nossa, que sorte mano. Que o counter não pegou. Que isso, não pegou de novo o counter. Galera, ele tá com mais troca mano. Agora tem que ligar o sinal de alerta velho. Vamos. Tá. Vamos. Nossa, ganhei no detalhe galera. Caraca, a batalha foi louca. Mas conseguimos vencer aqui a primeira. Até porque o cara é muito apelão. Se eu não estiver falando muito alto, se eu não estiver muito no pique, eu peço desculpa. Mas é porque eu tô gravando esse vídeo meia noite e 45. E vai ter muitas batalhas cara. Muitas batalhas mesmo. Então vambora pra segunda. Rapaziada, nosso Jinchuriki evoluiu. E agora chegamos nas duas caudas. Que no caso é Yugito. Vai começar aqui a partida galera. O cara tá de Naruto, Temari e meu Deus, mano. É um time muito chato dele, tá? E vamos tentar bater aqui. Nossa. Já, mano. Essa Temari é muito osso, galera. Beleza. Vamos, Haikage. Ah, Haikage na minha frente. Se eu errar uma dessa, mano. Beleza. Nossa, até subindo. Eu não consegui evitar esse Jutsu do Kinshiki, mano. Vamos. Beleza. Agora vai ser a hora. Vamos. Nossa, olha essa Temari, galera. Até você usando a troca, mano. Ela acerta, velho. Tá, vamos lá. Depois disso eu vou tentar rushar, mano. Beleza. Nossa, quebrou a minha defesa, galera. Troca. Trocou. Boa. Tá, tem que tomar muito cuidado com esse Rasengan dele, galera. Ai. Defendi. Ah, tomei um agarrão ainda, velho. Achei que eu não ia tomar esse agarrão, não, galera. Pô, mano, ele tá muito na base do Rasengan, velho. Ele tá jogando na base do Rasengan, mano. Vamos. Vai. Boa. Vamos, Yuguito. Vamos. Beleza. Vai. Nossa, boa. Killer B salvou o round, galera. Vambora, galera. Vambora. Killer B salvou o round, mano. Porque eu fico tomando... Eu tenho que tomar cuidado pra não tomar muito ninjutsu, velho. Ih. Vamos. Tá. Olha isso. Ele já usou dois aqui ninjutsu. Vou deixar usar não, mano. Beleza. Nossa, a sorte dele é que... Mano, esse Kinchiki como suporte é muito bom, galera. Vamos. Tá. Vai. Ô, ele usou o Rasengan aqui, galera. Ô, Raikage. Você não salvou uma até agora, mas... Tá, galera. Vamos lá. Nossa, olha esse Kinchiki, mano. Beleza. Boa. Tá, galera. Toma muito cuidado. Vamos. Tá, eu tô com mais troca. Tá, galera. É. Se continuasse assim, eu sabia que ia sair na vantagem, galera. É. Nem tanto por conta que dessa temara aí. Mas... Boa. Tá. Isso. Tá, galera. Se pá, dá pra ganhar, mano. Vai. Ah, esse agarrão. Mano, olha... Ah, galera. Olha a vida dele, mano. Eu não queria ter usado... Ficar definido há tanto tempo, véi. Beleza. Vamos lá, Killer B. Puxa junto pro Killer B. Beleza. Vambora, galera. Tamo batendo bastante aqui nele. Nossa, agora eu tomei o Rasengan, mas tá suave. Vamos, Yogito. Ah, eu queria mudar, mano. Tentei fazer o negócio, mas não deu muito certo, não. Ah, ele vai ficar só fazendo isso? Galera, eu não duvido dele só ficar fazendo isso, não, mano. Porque o que ele... O que ele spama de Rasengan... Ai. Tá. Não era isso que eu queria fazer. Eu queria mudar pra Yogito, mas... Tá suave. Ah, mano. Olha o que esse cara faz, mano. Olha como esse cara joga, véi. Beleza. Ah, é outro Rasengan, mano. Só que ele tá sem troca. Tá, vou usar o item de velocidade. Tá. Ele vai ficar spamando esse agora, né? É, não precisa nem perguntar, galera. Óbvio que ele vai, né? Ih! Nossa! Nossa, eu achei que eu tava batendo, galera. Vamos e ganhamos. Ganhamos a partida. Vai, spamma mais o Rasengan aí. Spama mais o Rasengan aí. Vai, ganhamos a partida. E é isso, galera. Pô, a Yogito é muito rápida, mano. E conseguimos vencer. Foi um time bem rápido contra o Spammer. Mas de madrugada só tem Spammer. E é isso. Rapaziada, o nosso Jinchurik evoluiu. E chegamos no terceiro cauda. Que no caso é o Yagura. Aqui o meu time é o Zabuza Momote. E também... Ô, ele usou item de força. E também, galera, o Kisami. Ó, ele vai spamar, né? Eu já joguei contra esse cara, galera, nesse vídeo aqui ainda. Vocês viram que ele tava bem Spammerzinho, né? Beleza. É, ele vai ficar spamando esse Rasengan. Então, eu escolhi esse time aqui, galera. Por quê? Porque foi o Yagura que criou o set espada da Shinra Neva, se eu não me engano, mano. Posso estar errado, mas se eu não me engano... Foi o Yagura, mano. Mas beleza. Vambora. Nossa, galera, ele tá sem... Vambora. Ele tá sem troca, né? Beleza. Beleza, galera. Que coisa maravilhosa aqui esse combo que eu achei, hein? Uou! Que negócio muito louco! Caraca, galera. Logo o ultimate do set espada da Shinra Neva. Nossa, que negócio muito louco. Eu achei que ia vir do Yagura. Passar o Zabuza. Beleza. Arrancando bastante vida dele. Carrega. Protege disso. Ih. Beleza, carrega mais. Ele vai ficar spamando isso, né, galera? Beleza. Opa. Tá, pelo menos eu não tomei esse Rasengan dele, mano. E ele vai soltar outro agora. Sabia. Vamos. Vambora, galera. E vencemos o round. Beleza. Tem que jogar rushando, mano. Com quem joga spamando, você tem que ficar rushando, galera. Vai. Ih. Eu queria virar... Nossa, mano. Já... Não deu certo, galera. Mano, e ele não tem vergonha de ficar fazendo isso, velho. Ó, ele só carrega e faz essa mesma coisa, galera. Olha isso, mano. Ele não deu um soco agora na partida. Vambora. Beleza. Mano, e ele queria... De novo usar o negócio. Beleza. Olha. Ah. Mano, olha aí. Isso é só Rasengan, galera. Eu vou ter que pegar ele no combo muito grande agora. Vambora. Vai. Ai. Caraca, peguei no meu ninjutsu. Tá, eu tô com menos, galera. Salva nós aí, Zabuza. Salvou nós. Beleza. Vamos. Tá, galera. Certo o ninjutsu aqui. Finalizei no ultimate? Eu fiquei quieto porque eu concentrei. Se eu finalizei no ultimate... Olha aí, galera. Vocês viram isso, ó, buu, hein? É, finalizei no ultimate, galera. Toma. Conseguimos vencer mais uma. Tá, essa eu tive que ficar mais quieto. Essa eu tive que concentrar. Mas deu dali, galera. Deu dali. Ainda bem. Olha isso, mano. Que coisa maravilhosa. Lembrando, galera, se você tá gostando desse vídeo, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. É de graça. Se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho. Porque desse jeito você não perde nenhum vídeo. Rapaziada, o nosso ninjutsu que evoluiu. Chegamos no 4 caudas. Como eu não tenho muita informação com ele, eu já coloquei o 4 e o 5 caudas. E é isso. Atrás de mim ali tá o Shantz. Ele tá dormindo. Ele tá passando os dias aqui em casa. Então não se preocupe, tá, galera? Opa. Mano, esse cara aqui, mano, eu já joguei contra ele, galera. Ele usa... Mano, ele faz umas trocas muito cabulosas. E ele tá de contra Smurf, tá, galera? Opa. Porque aqui tá mostrando que ele tá como um genin, mano. Ele não é genin nunca, velho. Ih, ele tá sem troca, galera. Vamos lá. Ele não é nunca... Ah, olha lá. Opa. Beleza. Galera, esse daqui não é genin nunca, mano. Ih! Ah, errei o time. Beleza. Vamos. Tá, eu vou ter que usar o completo porque eu tô sem troca. Ele tá com troca. E eu também tô sem chakra. Carrega. Segura. Ih, vambora. Ai, não erra o counter. Beleza, galera. Boa. Tá, mano. Ih, não rushou por quê? E eu nem queria usar troca, galera. Boa. Tá, esse é a materiaça aqui. Dá uma lascadinha, né? Se seguisse. Mas o primeiro round foi nosso, galera. Tranquilaço, mano. Primeiro round foi nosso. Vou continuar aqui com o Han, tá ligado? Pra ir alternando. Joguei bastante com o Roshi e também joguei com o Han. Ó, falei que ele faz umas trocas, galera. Muito cabulosa, mano. Então eu tenho que tomar cuidado com essas trocas dele, velho. Vambora. Isso. Nossa, tomei aqui, hein? Não poderia ter tomado esse. Mas ele tomou lá também, galera. Boa. Nossa, esse bola de fogo aqui. Beleza. Vambora. Vambora, galera. Vambora, galera. Vambora. Vai tomar agora o pra cima. Vamos. Pra completar agora pra baixo. Certinho, galera. Nossa. Combo de 35 golpes, velho. Tá. Eu não vou tomar uma dessa, não. Ai, agora eu tive que... Eu não queria substituir, galera. Ih, galera. Ele usou duas substituições totalmente à toa, velho. Beleza. Tá. Uma terraça aqui que vai complicar, hein, galera. Tá. Eu não posso afobar, mano. Ô, esse round era meu, galera. Eu afobei, mano. Agora pra eu ganhar esse round aqui, mano. Vai ser o delicado, o delicado, porque o run é lento, velho. Ah, que isso. Boa. Ele tá sem troca, galera. Ultimate. Vamos finalizar com o teammate mostrando aqui os cinco caudas. Trapeula, galera. Fiquei até quieto, mano. Porque, galera... Eu achei que ia perder o round, mano. Eu jurava que eu ia perder esse round, velho. Nossa, olha a pisada do cocô. Isso. Vambora, galera. Vambora, mano. Ganhamos aqui mais uma batalha. Foi uma batalha difícil, mano. Foi uma batalha suada, cara. Com seis e as sete caudas. Não tem muitas informações sobre o Takata e sobre a Fu também. Então, por isso que eu já tô jogando com os dois. Só que tem um problema, galera. O Takata, ele é facilmente um dos piores personagens do jogo, mano. Porque ele não é aquele personagem que rusha. Ele é aquele personagem que... Beleza. Veio de garfo no dia de sopa, malandro. Vambora. 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 A Delta vai salvar ele ainda. Ai. Ih. Nossa. Nossa. Ele segurou certinho, galera. Pra não gastar a troca dele, mano. Ele segurou certinho, mano. Então, esse personagem aqui que eu tô, ele é um personagem que fica fazendo isso daqui, ó. É. Só que contra esse time... E ele não é bom pra fazer isso também, né? Porque... Ah, mano. Ele vai ficar spamando esse juts aqui agora? Porque pra fazer isso, mano. Sendo bem sincero. É muito melhor você fazer com a Temari ou até mesmo com a Tenten, mano. Só que aqui. Tem aquela, né? Ai. Eu tomei esse jutsu? Nossa. Ó. Meu Deus do céu. Ó o Boro. Né? É o Boro mesmo? É o Boro, né? Ele vai entrar na Winkmi? Nossa, galera. Agora eu tô lascado, mano. Mas assim, o bom é que a Fu, ela é uma das melhores personagens, mano. Tipo, não uma das melhores. É exagero, né? Nossa senhora. É, tipo, que nem o cara tá de Gain, né? Aí esse daqui que é um dos melhores personagens. Mas tipo assim, a Fu, ela é bem rapidinha, mano. Então. Que isso, velho. Então, é até que... Ele vai ficar spamando essa bosta, galera. Beleza. Boa. Vai. Boa. Vambora. Ah, eu tomei esse agarrão. Beleza, galera. Se eu ficar quieto é porque eu tô concentrado, mano. Beleza. Pegou lá. E... Nossa, olha isso. Usando dois ninjuts. Mas tá bom. Ele fez certo agora, galera. Vambora. Isso. Que isso, Takato? Ali era pra você acertar, hein, mano. Vou tentar jogar ele pra cima pra não salvar. Por que você usou completo? Beleza. Carrega. Tá, eu sabia que você ia fazer isso, parceiro. E... Tomou. Ah, eu achei que ele ia tomar duplo, hein. Eu achei que ele ia tomar duplo, né. Mas pelo menos vai tomar o ultimate aqui da full, galera. Vai tomar aqui o ultimate dela. Nossa, olha aí. Sete caudas vindo firme. Ela carregou o Takata, mano. Vamos ser bem sinceros. O Takata, ele é muito ruim, galera. E eu perdi um round, é verdade. Nossa, eu vou ter que jogar sério então, mano. Eu achei que esse tinha sido o primeiro round, galera. Nossa, ele não vai acertar lá, né. Por que eu tô batendo? Tá, galera. Aqui eu vou ter que tomar muito cuidado, mano. So. Vambora. Eu tô só com uma troca, galera. Beleza. Consegui escapar aqui. Mas só o que eu falei. Ela é muito rapidinha, galera. Então dá pra ela dar aquela carregada no... No nosso parceiro aqui, o Takata, velho. Beleza. Ih. Ah, e aí não pode, hein. Escapei. Escapei, galera. Pegou! Nossa! Eu usei o Ultimate sem querer e pegou! Eu fiquei até quieto, galera. Se eu ficar quieto, que eu tô muito concentrado. Porque o time desse cara é muito forte. E o meu time não é muito bom, tá ligado? Então tem que tomar aquele cuidado. Vai, parceiro. Vem. Eu tô chamando o meu assist. Ele não tá vindo. Beleza. Vamos. Vambora. Vambora. Vamos. Tá, galera. Ganhamos. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Tive que carregar aqui com a Fu. Mas é isso, galera. Porque o Utakata foi um bom suporte. Não vou reclamar dele, porque eu gosto muito desse personagem. Mas foi um bom suporte. Vai. Vamos aceitar que ele foi um bom suporte. Galera. O nosso Jinchurik evoluiu. Chegamos no Killer Bee, o nosso rap favorito. Então é isso. Eu mando o seu instrumental. Já deixa o like e se inscreva-se no canal, que eu vou rimar também, porque no rap eu mando bem. É isso, galera. Vambora. Vambora. Não, até fiz uma rima, né, galera? Depois dessa rima aí, mano. O Naruto vai até salvar nós, né? Então, esse Naruto não salva nós depois dessa rima aí maravilhosa, velho. Ai, errei. Nossa, errei o Calter, galera. Boa. Nossa, o Bi é muito rápido, galera. Olha a diferença de jogar com o personagem rápido, galera. Olha a diferença de jogar com o personagem rápido, mano. Aqui, ó. Ai, escapei aqui. Beleza. Achei que iria fazer alguma loucura. Opa. Achei que iria fazer alguma loucura, que ia precisar que... Boa. Agora é só bater. Ah, ele vai ficar usando esse agarrão aqui do... Desse personagem aqui, mano. Tá, galera. Agora vai ser a hora de eu combar, mano. Eu não vou mostrar o Ultimate do Bi, galera. Porque eu vou preferir aqui combar, mano. Porque eu tô com pouca vida, né? E ele tá com bem mais vida que eu. Então, nessa hora aqui é melhor combar, mano. Que isso, velho. Que isso, velho. Tá, ele tá sem troca. Eu também tô. Ele vai ganhar o primeiro round, galera. Vambora. Tá, tem uma esperança pra eu ganhar esse round aqui, galera. Tem uma esperança pra eu ganhar esse round aqui, galera. Por que eu tô batendo naquele bicho, mano? Nossa, galera. Que maravilha jogar de Naruto, galera. Caraca, que maravilha jogar de Naruto, mano. Ganhamos o primeiro round. Fiquei muito quieto porque, mano, concentrei, tá, galera? Concentrei demais, mano. Ah, é que eu tomei aqui um... Um bagulho que eu não poderia ter tomado, velho. Aumenta a speed. Ele vai querer soltar aquele jutsu de novo, mas já rusha aqui, ó. Não! Beleza. Vambora? Não, era pra eu virar o Naruto, galera. Apertei a seta errada, mano. Tá, aqui eu tenho que tomar cuidado. Sou. Fiz ele gastar uma troca totalmente à toa. Oh, o Raikage aqui, galera. Desses três personagens é o pior, mano. Nossa, olha isso, velho. O cara soltando ninjutsu que foi no chão, galera. Boa, vamos lá, Killer B. Nossa, salvou ele isso daqui, galera. Nossa, salvou ele duas vezes o suporte dele, mano. Nossa, olha isso. O suporte dele salvando ele duas vezes, galera. Ruxa, B! Ah, galera. Ah, o Killer B não rushou, mano. Ah, vou mostrar o Hashibi, galera. Vou mostrar o Hashibi. Vocês sabem que eu não sou bom jogando com um personagem grande? Ah, que isso. Não, não. Que aí o jogo... Aí o jogo vacilou, né, galera. Eu apertando aqui, eu fazendo isso aqui várias vezes. E o jogo não aceitou meu comando. Tá, vou jogar certinho, galera. Essa aí eu quis... Eu não joguei muito bem, não, mano. Nossa, mas esse jutsu é muito lindo, ó. Até o Koji, mano. É o Koji, né, mano? Toma. Um a um nos rounds, galera. Tá, agora eu vou ter que jogar... Nossa, que finalização linda, né? Que finalização maravilhosa, galera. Agora aqui, galera... Ah, Naruto era pra você usar o Rasengan, mano. Beleza. Beleza. Ai, galera, esse jutsu aqui dele é muito embaçado, né, mano? Boa! Killer B acertou aqui. Esse jutsu, defende. E... Vambora. Não, não era pra fazer isso daqui, não. Não! Vamos, Naruto. Vou usar o completo, galera. Mano, o Naruto é muito bom, galera. Ah, que isso, não, não, não. Que isso, jogo, não. Que isso, jogo. Eu apertei claramente, mano. Não, que isso, jogo. Dois ultimate que eu aperto pra substituir e não substituir, galera. Dois ultimate, mano. Beleza, ele igualou ao round, mano. Não, dois ultimate, galera. Sai fora. Ih, vambora. Vambora. Não, o Naruto é muito roubado, galera. Nossa, olha isso, velho. Não, o Naruto é absurdo, galera. É surreal esse personagem aqui. Vambora. Ih. Nossa, que finalização linda. Não, não, não. Que finalização linda, galera. Caraca. É assim que eu tava tentando fazer da outra vez e eu consegui agora. Maravilhoso. Vencemos. Ativei o modo apelão. E é isso, galera. Vambora. Naruto robô, cabuto clássico, que é muito insuportável. E o Boro também, que é muito insuportável. Mas não tem problema, não. Eu já puxo ele aqui com o Sasuke e já solto isso, ó. Isso. Vamos lá. Nossa, olha esse cabuto. Foi o que eu falei, galera. Esse cabuto aqui, mano, ele é patifaria, velho. Nossa, mas não mais patifaria do que o Naruto Barion, né, galera? Já vai tomar o ultimate do Barion, galera. Nossa, que insuportável o Naruto Barion é, galera. Ai, caramba. Como é bom jogar com o time bom. Fica até alegre. Ele tava até agora jogando com o Takata, mano. Nossa, vou virar o maior hater dele, mano. Mentira, mano. Eu gosto muito do Takata, galera. De verdade, meu, mano. Ele é um personagem muito da hora. Mas no jogo aqui, ele é atiração, velho. Vou usar o item de força. Vamos lá. Solta aqui o Borutinho. Tá. Ele sabia que ele ia quebrar minha defesa aqui. Beleza. Nossa, esse negócio aqui vai explodir em mim e ele vai voltar, né? Ai. Foi o que eu falei, galera. Esse Naruto aqui, mano, ele é bem insuportável, mano. Tá, eu vou tentar rushar aqui. Vamos. Mas por isso que eu já soltei... O Boruto caiu também naquilo, galera. Vambora. Nossa, galera. Agora é a hora, mano. Toma, ó. Toma, galera. Hahaha. Ai. Galera, não. É sacanagem eu ficar fazendo isso. Não, o cara já até aceitou aqui, galera. O cara já até aceitou aqui, mano. Eu vou parar de jogar assim, mano. É que quando eu pego um time bom, velho, eu fico muito animado. Porque é muito raro eu jogar com um time bom, velho. Beleza. Boa. Consegui pelo menos tirar o... Defende aqui, porque esses bichos aqui vai... Esses bichos aqui vai me explodir, né, galera? Ai, mano. Tá. Agora ele tá jogando aqui de uma forma mais... Agora ele tá mais ligeiro comigo, no caso, né? Vamos lá. Nossa, tomei esse Rasengan, tá, galera? Tá, vambora. Vambora. Eu não vou poder pegar leve com esse cara, não, mano. Eu não vou poder pegar leve com esse cara, não, galera. Ele joga bem, mano. Não foi porque eu joguei um round bem que... Que eu tenho que pegar leve, né? Ele joga muito certinho, galera. Beleza. Boa. Vambora. Vambora. Isso aí, galera. Nossa, quase peguei aqui nos dois ninjutsu, mano. Mas não deu muito certo, velho. Tá, arranquei metade da vida dele e... Será que ele desistiu, galera? Mano, eu acho que ele desistiu, velho. Eu vou parar de atacar. Eu acho que ele desistiu. Ele desistiu, eu acho. Eu acho que ele desistiu. Ah. Se ele desistiu, eu vou terminar com o time a gente, né, mano? A culpa não foi minha, né, galera? Por que será que ele desistiu, mano? Ai. Eu e a Kurama não brincamos em serviço, você entendeu? Que coisa maravilhosa, galera. Que coisa maravilhosa, cara. Tomo. Nossa, esse ultimate do Baryon, mano. A coisa mais espetacular de todas, né, velho? Olha lá. Que coisa maravilhosa, galera. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. E é de graça. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho. E até o próximo vídeo. É nóis. Tá, gente. Tá bom.